Aproveite você também hoje dia 12 de março e venha comprar o seu apartamento aqui no Via Araucária. O apartamento sensacional com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e uma linda varanda minha gente. Venha você também para esse show de ofertas hoje aqui no dia 12 de março aqui no Via Araucária. O melhor empreendimento, vários corretores vendendo aqui todos os apartamentos. Não fiquem por último, venha você também comprar o seu apartamento aqui no Via Araucária. Vamos lá minha gente, vamos aproveitando. Não, deixe para amanhã. Venha agora hoje comemorar a sua compra aqui no Via Araucária. Não, deixe para amanhã.